TV Univates, para você, para o nosso vale. Boa noite, estamos começando o programa Entre Linhas pela TV Univates e na noite de hoje para falar, para trazer informações a respeito do projeto e o programa de internacionalização. Projeto 1 Univates. Como nossos convidados, o professor Ney José Lázari, que é reitor da Univates, e a Viviane Bischoff, da Assessoria de Assuntos Interinstitucionais e Internacionais da Univates. Os nossos agradecimentos iniciais, a loja Identidade Homem, que faz parte deste cenário onde estamos apresentando o programa Entre Linhas. Professor Ney Lázari, começamos com o reitor Ney Lázari. Do que se trata o programa de internacionalização da Univates? Boa noite. Boa noite, boa noite, Paulo. É um prazer estar aqui nesse programa também contigo. Da mesma forma. Esperamos que seja uma boa experiência para ti também e que tu traga essa experiência toda que tu já tem da vida, no meio dos meios de comunicação, para dentro da universidade, para os nossos alunos, e que tu também aprendas e nos ensine muito aqui junto com a Univates. Muito obrigado. Nós, já há bastante tempo na Univates, em torno de 10 anos, estamos trabalhando já com um projeto de intercâmbio de alunos, de visitas de professores a universidades internacionais e vice-versa. Agora, o que tem acontecido nos últimos anos é que nós temos percebido a necessidade de aumentar isso, de aumentar de forma substancial. Então, mesmo que a experiência da Univates não é recente, já é antiga, e talvez tenha a ver um pouco com a região, toda essa relação que a região sempre teve com a Alemanha, com a Itália, com outros países, e a gente começou já há bastante tempo, aprofundou, mas precisa muito mais, precisa muito mais, o Brasil precisa muito mais. E o Ciências Sem Fronteiras, que foi um projeto do governo federal, há dois anos atrás, agora, quando o Obama esteve no Brasil, numa conversa que o Obama teve com o presidente Dilma, o Obama se queixou que tinha milhares de estudantes chineses, indianos, coreanos e do mundo todo nos Estados Unidos e praticamente ninguém do Brasil. E aí que também a presidente, acho que, se deu conta disso e abriu um grande projeto, o Ciências Sem Fronteiras, onde o governo federal oferece 75 mil vagas, entre o período, logo depois que o Obama teve aqui até 2015, de 75 mil vagas financiadas pelo governo federal e mais 25 mil vagas financiadas pela Petrobras, BRDE, BNDES e outros organismos públicos estatais, na Vale do Rio Doce, alguns públicos e outros não públicos também. A FEBRABAN está colocando também, acho que, em torno de 5 mil vagas nisso, que são recursos para que o país mande estudantes mundo afora. E a procura dos estudantes no Brasil todo por essa sistemática foi um negócio espetacular, foi muito, muito acima do que se imaginava. E o país começou a se dar conta, as autoridades educacionais, que a grande dificuldade que se tem nesse momento para encaminhar esse pessoal para fora é a questão da língua inglesa. Então, está se perdendo oportunidades mundo afora, porque as pessoas não sabem falar inglês. Num dos últimos editais que foram abertos pela CAPES, que coordena esse programa, deu em torno de 20 mil inscritos, e assim 15 mil, 18 mil, era para Portugal e Espanha, porque é onde Portugal se fala português e Espanha se arranha um pouco no espanhol. E muitas vagas na Inglaterra, na Bélgica, em outros países, na França, etc., não foram ocupadas, mesmo nos Estados Unidos, por falta de gente que tivesse influência na língua inglesa. E houve, nesse processo todo também, universidades, principalmente da Inglaterra, que baixaram a exigência da língua inglesa, senão ninguém ia entrar naquelas universidades, nenhum brasileiro ia entrar, porque não tem a influência necessária na língua inglesa. E, em função, então, desse conjunto todo, desse panorama todo, o ano passado nós decidimos criar um grande programa de língua inglesa na Univates. Paralelo, digamos, aos cursos todos que são oferecidos, uma oportunidade de melhoria ou de aprendizado da língua inglesa, começando por professores e funcionários e alunos. E depois, claro, a comunidade e outros externos também. Mas, num primeiro momento, professores e funcionários, para criar esse clima interno para essa questão da língua inglesa, e depois, em seguida, isso é coisa desse ano ainda, se chegar aos alunos, numa modalidade que depois a gente pode detalhar um pouco mais, onde se barateia o custo e se intensifica o número de horas também por aprendizado da língua inglesa. E a língua inglesa, digamos, é uma das coisas nesse grande projeto, que é o projeto de internacionalização da Univates. Então, que passa pela questão da língua inglesa, passa por um intercâmbio muito mais consolidado da Univates com outras universidades mundo afora, passa por trazermos professores para cá, para darem aula. Essa semana, nós temos professores da Suécia que estão aqui conosco, e estão em sala de aula, estão trabalhando também, dando aulas. Professores nossos que estão, a Lucélia, né? Isso, viajando agora, já no final de semana. Que é uma professora que vai dar aula na Suécia, nessa universidade que nós temos parceria. Coisa que já vários outros professores fizeram, né? E isso é importante. Importante para nós, importante para o professor, pessoalmente, até para a autoestima, né? Eu sou professor que consigo dar aula numa universidade de reunião internacional. E é uma exigência, desde o início desse ano, ainda não está bem regulamentada, mas as avaliações que até hoje o MEC faz dos cursos vão de nota de 1 a 5. E o MEC está abrindo agora uma possibilidade de chegar a 7. E a nota 6 e 7 é só para os cursos que têm algum tipo de relação internacional. Então, se é uma relação internacional principiante, o curso é espetacular. Mas não tem nenhum tipo de relação internacional, é nota 5. O curso é espetacular. Tem alguma relação internacional, vai lá para a nota 6. E se é espetacular e tem muita relação internacional, nota 7. Então, a nota 6 e 7, que hoje não existe nas avaliações, está sendo ensaiado isso para logo mais, é para cursos, para instituições, para trabalhos que são avaliados pelo MEC, que tenham profundamente algum tipo de relação internacional, que não é só a viagem de turismo. É uma pesquisa feita entre duas instituições, é troca de professores, troca de alunos. Não é só para professores. E não é só para professores. O aluno tem que participar e tem que chegar nele também. Então, o projeto I, por exemplo. Nesse primeiro momento, nós divulgamos intensamente, maciçamente, entre os professores e os funcionários, que é o primeiro público que a gente quer atrair. Quando esse público de professores e funcionários já estiver, digamos, coberto, o simples fato deles já estarem fazendo a língua inglesa, nos ajuda na divulgação e na conquista mais forte dos alunos. Porque nós sabemos que os nossos alunos trabalham, têm dificuldade de horário, mas temos que achar alternativa. Nós estamos com um programa que já está começando, onde se um grupo de oito quiserem ter aula da meia-noite a uma da manhã, nós vamos dar um jeito de que isso aconteça. Então, são grupos de funcionários, por enquanto, e professores, que estão se organizando para horários alternativos para ter aula. Do meio-dia a uma e meia da tarde. Vamos dar um jeito e vamos ter professor para isso. Um outro grupo que é entre as cinco e as sete, que é o horário no final da tarde, no final do expediente, e antes da aula da noite. Então, isso tudo já está começando a funcionar. E quando nós tivermos coberto esse primeiro público, alunos e professores, vamos começar a atrair, desculpe, o primeiro grupo de funcionários e professores, aí atrair os alunos. Nesse primeiro grupo, o professor, para participar desse projeto, tem que ser especificamente de línguas, de determinadas disciplinas ou de uma forma geral? Não, todo professor, o professor que dá aula de matemática, de engenharia, nós queremos que todos os que tenham algum tipo de dificuldade com a língua, aperfeiçoe a sua língua, para que ele possa ter depois uma relação com uma universidade americana, europeia, universidade estrangeira. Porque mesmo o nosso aluno que diz assim, não, eu só quero ir para Portugal. Quando ele for para Portugal, ele vai morar em uma casa de estudante. Nessa casa de estudante vai ter polonês, iugoslavo, russo, francês, alemão, americano, e a língua que eles vão falar, mesmo que seja em Portugal, na casa de estudante vai ser em inglês. Essa é a língua da universidade, essa é a língua da ciência, e essa é a língua do conhecimento. Essa é a língua dos negócios. Por isso também a justificativa dessa opção, por privilegiar o inglês, apesar de nós estarmos em uma região onde nós temos pessoas que falam alemão, que falam italiano também, mas a língua internacional é o inglês. A língua mais falada no mundo dos negócios, da educação, da pesquisa, é o inglês. Então nós precisamos proporcionar esse conhecimento, essa alternativa, para os nossos alunos, funcionários e professores, para que eles possam se preparar, não para o futuro, mas para o presente já. Se tem uma estimativa de quantos professores e funcionários vão ser beneficiados com estas bolsas ainda em 2013? Olha, até o momento nós já temos mais de 400 inscritos que estão fazendo as provas de nivelamento. Então todo professor ou funcionário que já tem um conhecimento de inglês faz a prova de nivelamento para saber em que nível ele vai se enquadrar. Tem aqueles que vão começar do nível básico, então não vão fazer a prova de nivelamento. Então com certeza esse número é muito maior do que 400, porque eu já conversei com várias pessoas, bom, eu vou começar no nível básico. Então sem prova de nivelamento. Agora em meados de abril, já para o final do mês, nós já iniciamos com as aulas para todas essas pessoas aí que já fizeram a prova. Já estão abertas as inscrições também para os alunos. Então é possível que tenha algum aluno já inscrito nesse momento. Depois do intervalo, quais são os países onde vão acontecer estas especializações e como funciona a questão do custeio, o desembolso para que professores, estudantes, professores e funcionários, depois estudantes, possam participar desse projeto de internacionalização da Univates. Logo depois do intervalo. De volta com o programa Entre Linhas pela TV Univates, na noite de hoje abordando o projeto de internacionalização da Univates. e é com a Viviane Bischoff, que neste segmento, neste segundo bloco, nós vamos conversar quem é que pode se habilitar, quem é que pode buscar a inscrição, quem é que pode participar, quais são os países que, por exemplo, vai haver esse intercâmbio e quando vai começar efetivamente a participação também dos estudantes. Bom, nós temos então, quando falamos de projeto I, nós temos diversas linhas a seguir. Uma delas é o inglês, o ensino do idioma, como o professor Ney referiu no primeiro bloco, que, neste momento, está sendo trabalhado mais fortemente com funcionários e professores, mas também já está disponível para os alunos. Nós trabalhamos na assessoria de forma bastante efetiva também com a mobilidade de alunos. O que é essa mobilidade? É o chamado intercâmbio. Então, desde 2003, início dos anos 2000, a Univates já possibilita que alunos que estejam fazendo um curso de graduação aqui passem um semestre no exterior. E, a cada ano, na medida que a gente vai apresentando as oportunidades para os alunos, que mais alunos passam por essa oportunidade, outros vão tomando conhecimento, nós conseguimos trabalhar mais a cultura dos nossos acadêmicos aqui, o número vai crescendo e nós vamos buscando mais possibilidades de oferta. Então, todo aluno que faz graduação aqui na Univates, claro que também os outros cursos nós temos a possibilidade de ter uma experiência internacional, mas, em geral, são os alunos da graduação que procuram. Existe a possibilidade de passarem um semestre estudando no exterior. Hoje, nós temos parceria em 15 países. Nesses países, em alguns deles, como Portugal, Alemanha, Finlândia, nós temos mais do que um parceiro, Colômbia, Chile, então são mais de 25 instituições convenhadas que recebem os nossos alunos. Os alunos da Univates vão para lá e fazem um semestre do mesmo curso que eles estão fazendo aqui. Estudam lá, então tem toda essa convivência que, além da parte técnica, parte de sala de aula, que o aluno está ganhando para o currículo dele, ele tem essa vivência internacional, essa imersão numa cultura diferente, esse desenvolvimento aí de competências, que vai ter que morar sozinho, vai ter que se virar, como o professor diz, está vivendo com diversas outras culturas, então está falando outros idiomas, independente dele estar no Paraguai ou na Espanha, ele vai falar inglês, ele vai poder falar alemão, se ele já tem esse conhecimento. A gente tem que ver experiências que a gente tem de alunos nossos, humildes, que trabalha às vezes lá no interior de uma comunidade, e o cara vem aqui no primeiro semestre, no segundo, ele procura assessoria internacional, quer saber como é que isso funciona, começa a se empolgar, aperfeiçoa a língua inglesa, começa a se candidatar, chega num ponto que ele consegue, vai, fica meio ano lá fora, um ano lá fora, faz algumas cadeiras, estuda essas cadeiras que ele faz lá fora, a Univates aproveita elas aqui, ele não perde o semestre, e a Univates aproveita isso gratuitamente, vale para o currículo dele, e nós não cobramos por isso, porque é a parceria que a gente tem com a universidade lá de fora. E o cara chega ali mais próximo do final do curso, depois que ele volta e vai terminando o curso, e volta a ter contato com a gente, é uma mudança, é inimaginável, sem a gente acompanhar isso ao longo do tempo. É um negócio tão bonito de ver o avanço que essas pessoas têm de autoestima, de eu consigo ir para um outro país que fala outra língua e me virar. Eu consegui pegar metrô em Londres sem problemas. Quer dizer, é um negócio bonito de se ver, e o cara leva isso para o resto da vida, leva isso para a vida profissional dele, para tudo mais. Porque a partir desse momento, ele quer fazer de novo, e de novo, e de novo, ele não quer mais ficar só aqui, e vai trabalhar aqui, mas com uma visão de mundo. E é isso que a gente sempre tenta trabalhar. Nós temos que ter uma visão global para agir local. E a autoestima que ele consegue por esse trabalho todo, ele leva para a vida profissional dele, que seja como jornalista, ou como professor, que seja. Muda. As pessoas mudam nesse processo do intercâmbio da internacionalização. Como funcionam as custas desse projeto? O aluno que vai, ele tem que estar prevenido financeiramente? O aluno, o professor ou o funcionário, tem que estar prevenido financeiramente? Ele tem alguma bolsa de auxílio? Como funciona? Nós temos diversas opções, para todos os gostos. Então, algumas instituições oferecem auxílio para alojamento e alimentação, algumas instituições oferecem passagem aérea. Dependendo da modalidade de convênio, da parceria que a Univates tem com essa instituição, são os benefícios. Nenhuma instituição estrangeira cobra mensalidade do aluno. Então, essa é a regra para todos. No semestre que o aluno está fazendo intercâmbio, ele não paga lá e não paga aqui. E no retorno, ele aproveita os créditos aqui, também sem custo. É o auxílio também da Univates nessa questão financeira para facilitar a viagem do aluno. Então, em instituições que o aluno vai receber uma bolsa para alojamento e alimentação, o custo dele vai ser a passagem aérea, que hoje a gente consegue para a Europa em torno de 3 mil reais, às vezes até um pouco menos. Para a América do Sul, fica mais barato. Tem algumas instituições que oferecem somente alimentação e o valor de alojamento subsidiado. outras o aluno vai ter que arcar com todos os custos. Então, vai depender do tipo de modalidade de convênio. E agora nós temos essa possibilidade do Ciências Sem Fronteiras, que também já foi referida, que são bolsas do governo federal. E nós estamos com uma resposta excelente aqui na Univates. Cada dia recebemos uma confirmação a mais de um aluno que foi selecionado. e nessa modalidade, via Ciências Sem Fronteiras, o aluno fica um ano no exterior e ali ele não paga absolutamente nada. Para não dizer nada, ele paga o valor do passaporte. O resto é tudo coberto pela CAPES e pelo CNPq. Então, a passagem aérea, o seguro-saúde, o alojamento, a alimentação, os créditos lá, o aluno ganha, inclusive, uma verba para material escolar ou para comprar até um laptop. Então, nós temos alunos carentes que não tinham computador. O CNPq foi lá, deu dinheiro. O aluno tem que comprovar que comprou o equipamento que é necessário, no caso, quando o aluno está no exterior. Curso de inglês. Antes de começar a aula, um cursinho de inglês para que ele dê uma aperfeiçoada ainda mais. Por conta tudo do governo federal. Mas são duas coisas diferentes, né? O Ciências Sem Fronteiras, sim. É uma coisa. O aluno se inscreve e apresenta um projeto, uma ideia para desenvolvimento. Não necessariamente. Não há necessidade. Ele se inscreve... Se inscreve para uma universidade. É, ele se inscreve... Daquelas que estão na lista do governo federal. Apresenta o histórico dele, o histórico escolar. Claro que tem que ter o aval da Univates. Então, nós fazemos essa homologação das candidaturas. Por quê? Porque a gente não pode deixar que todo mundo se inscreva. Então, nós temos que ter alguns parâmetros que são dados pela CAPES e pelo CNPq. O governo federal, naquela ano, quando o Obama teve aqui e reclamou que nossos alunos não estavam nos Estados Unidos, acabou abrindo essas vagas todas, não só para os Estados Unidos, para a Europa também. Então, a CAPES e o CNPq, que são os órgãos do governo federal, lá no MEC, que cuidam disso, fizeram convênios com universidades, na Suécia, na Finlândia, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Bélgica, sete, oito, dez, quinze instituições em cada país, de um certo grau de qualidade para cima. E essas universidades estão interessadíssimas nos nossos alunos, porque o governo brasileiro paga para elas. E aí o nosso aluno tem que fazer uma prova de língua, normalmente, do TOEFL, que é o que mede o grau da língua inglesa do sujeito. E tem instituições que cobram uma nota X, outro, uma nota Y. E aí, conforme a nota que ele tira nessa prova, conforme as notas que ele tem no curso de origem dele, ele é classificado para ir para uma universidade na Austrália, ou na Alemanha, ou... E depois tem a nossa confirmação, como universidade, que a gente diz, o cara é aluno mesmo, está estudando, é gente séria, a documentação está ok, e estamos lá. E o aluno vai lá, fica um ano fora, o governo também exige que aquilo que o aluno fizer lá fora seja aproveitado aqui depois, mas isso a gente já vinha fazendo quando era o programa só nosso, e esse Ciências Sem Fronteiras é um negócio espetacular. Inclusive para a instituição. Com certeza. Para ter essa relação, financeiramente não, para a Univates, mas esquece isso. mas como relação internacional, relação com outras universidades, mandar a gente para fora, é espetacular esse modelo todo. E o aluno, hoje nós temos alunos nossos que estão indo para o Canadá, assim, a segunda ou terceira melhor instituição canadense, está recebendo aluno nosso que passou agora, semana passada. Passou agora, na sexta, na área das engenharia. aluno nosso para... Nós temos alunos nos Estados Unidos, no Canadá, temos duas alunas já, Alemanha, Espanha, Coreia do Sul. Nesse programa Ciências Sem Fronteiras. 59 alunos se inscreveram? 59 para Portugal. Ah, dos nossos? Dos nossos, 59 se inscreveram para Portugal, e aí em torno de 20 para outros países. E, inclusive, a CAPES... Em torno de 80 do Downivates que se inscreveram no Ciências Sem Fronteiras. Nestes últimos editais. E à medida que as universidades lá de fora vão aceitando, a gente recebe a informação, aceitamos um, aceitamos outro, até agora tem o quê? Em torno de 20. Em torno de 20 alunos que já foram aceitos. Já foram aceitos lá fora. E falta vir ainda muitas respostas aí pela frente. Então, tem coisas muito bonitas. E alunos nossos que se inscreveram para Portugal não foram alocados em Portugal, mas por terem um currículo de excelência, por terem... Por serem alunos da Univates, porque CAPES e CNPQ fazem também análise da instituição de origem do aluno. Ou seja, não é qualquer instituição que pode participar do programa. Então, sendo aluno de excelência, aluno da Univates, que tem uma excelente colocação em todas as avaliações do Ministério da Educação, pegaram desses nossos alunos que se inscreveram para Portugal e disseram não, Portugal não tem vaga. Mas se tu quiser ir para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para o Canadá, nós lhe oferecemos um curso de seis meses de inglês e mais um ano de intercâmbio. Então, nós temos alunos nessa situação também. A pergunta que tu fizeste antes, as modalidades que existem. depois do intervalo pode ser? Pode ser. Além das modalidades, qual é a diferença do Ciência Sem Fronteira, do projeto de internacionalização da Univates e o processo de intercâmbio do terceiro bloco? Pela TV Univates, estamos apresentando o programa Entre Linhas, trazendo as presenças da Viviane Bischoff, da Assessoria de Assuntos Institucionais e Internacionais da Univates e o professor reitor Ney José Lázari. O assunto de hoje é sobre o processo de internacionalização que a Univates está desenvolvendo e aproveitando também para acolher outras informações e possibilidades de elevação, tanto do corpo docente, discente, como também de todo alunado da Univates. Professor Ney Lázari, antes de voltarmos na questão das modalidades e da diferença envolvendo o intercâmbio, os economistas dizem que há um risco muito grande do mandarim tomar conta em termos de idiomas falados no mundo inteiro em razão do desenvolvimento econômico em função da potência que representa o dragão chinês. Não falaram até aqui na possibilidade de intercâmbio de ciências sem fronteiras ou até mesmo de internacionalização na China. Eu tinha até tomado nota aqui que nós temos que falar na China, não tem como passar por esses assuntos sem falar na China. Mas um pouco sobre essa questão com a China. Na Idade Média, a língua oficial era o latim. Independente de onde o cara residia, independente da universidade, independente da língua local, podia ser qualquer outra, mas a língua que movia os negócios e movia a igreja e movia tudo mais era o latim. O francês teve durante um tempo alguma importância, mas hoje não é mais uma língua... O Itamaraty não cobra mais francês. Então, a língua inglesa é que é, de fato, a língua cobrada e exigida no mundo inteiro. O mandarim, como uma terceira língua, a língua original, a gente fala português, uma segunda língua, o inglês, uma terceira língua, o mandarim. Então, provavelmente, ou, agora é futurologia, daqui a 50, 80, 100 anos, o mandarim vai ter muita importância, mas ainda e durante muito tempo o inglês vai ser a língua. Inclusive, para os chineses. Os chineses andam pelo mundo movidos pelo inglês. A China deve ter em torno de 300 a 400 mil alunos universitários anualmente saindo da China para estudar fora, para estudar na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, na Austrália. Até mesmo no Brasil. E até mesmo no Brasil. E nós tivemos, para falar nessa questão da China, a gente teve uma provocação de um parceiro nosso na Suécia, que é uma universidade que tem lá. Mas isso para curiosidade, mas só para a gente ver em que ponto nós estamos. A Suécia, essa universidade que nós temos como parceira, seleciona a gente na China para estudar na Suécia. Então o pessoal da China e das famílias mais ricas chinesas pagam mensalidade para o seu filho fazer o curso de administração de 3 ou 4 anos na Suécia. A proposta que nos fizeram era a seguinte, vai ser melhor para nós, suecos, vendermos o curso na China se a gente colocar no pacote do aluno que vem para a Suécia meio ano no Brasil. vocês não estão querendo receber chineses lá no Brasil que o chinês vem fazer o curso na Suécia de 3 ou 4 anos e nesse período meio ano na Univates em Lajado. Nós até ficamos ali pensando um pouco sobre isso e vendo essa questão. O problema principal é que você vai receber 30 chineses, digamos, aonde eles vão morar? De que forma eles vão se estabelecer aqui na cidade? eles não falam uma vírgula em português. A cidade não fala inglês. Não fala chinês e não fala inglês. Como é que a Univates internamente os seus funcionários não falam inglês. A biblioteca não fala a bibliotecária a nossa bibliotecária fala. A nossa fala. A nossa fala. Mas os funcionários que a gente tem na biblioteca não falam no atendimento ao aluno não falam ou tem dificuldades. Então, antes da gente poder receber alunos chineses, nós temos que ter ao menos a Univates preparada com gente que saiba falar inglês ou que possa falar inglês. Então, isso pode ser um projeto, sim, que a gente venha desenvolver junto com os suecos, mas não agora, porque a gente não está preparado para isso ainda. Mas é uma possibilidade que nós temos mais adiante. e os chineses têm as famílias mais ricas, etc., têm recurso, têm dinheiro, têm vontade de fazer isso. E o Brasil, junto, é mais um diferencial, junto com a Suécia, é mais um diferencial para os suecos que estão disputando os chineses com os alemães, com os americanos. Então, esse é um ingrediente interessante também para os suecos para eles poderem vender os cursos deles na China. Só aproveitando esta visão envolvendo diferenciais em termos de conhecimento para os, especialmente para os alunos, os países do BRIC também estão prometendo um bom desenvolvimento nos próximos 10, 15 anos. E pouco se ouve falar de intercâmbio com a Índia, com a Rússia e com o Paquistão e com países que envolvem esse grupo. que vai ter que se intensificar obrigatoriamente. A Índia tem uma vantagem conosco que fala inglês. Então, por exemplo, isso já há bastante tempo, toda essa parte burocrática das empresas americanas é feita na Índia. Então, o call center, o americano liga para o call center para reclamar do seu tablet, quem está atendendo é um indiano lá na Índia. Aquele desastre das .com na virada baixou os preços da fibra óptica e as novas tecnologias utilizadas em fibra óptica viabilizaram que a linha telefônica baixasse o preço para valores para centavos. Então, o call center, isso eu tive quando eu estive na Índia faz uns 5 anos, tu passa assim em Nova Delhi, está tudo caindo aos pedaços naquela cidade. a miséria é diferente da nossa, mas a miséria é muito grande. No meio aparece um prédio enorme de vidro e concreto. Aí tu vai mais perto e olha melhor, é o call center da Dell, da Microsoft, da... De uma empresa norte-americana. De uma empresa norte-americana onde tem o seu call center lá. Um médico faz uma cirurgia num hospital John Hopkins nos Estados Unidos, ele grava num gravador todo o procedimento que ele faz da cirurgia. Ele termina de fazer a cirurgia por MP3, ele manda pra China, pra Índia. Um indiano recebe isso, passa a noite transcrevendo. No outro dia de manhã em cima da mesa do médico está lá transcrito tudo que ele tinha feito. Um McDonald's, tu entra no dry-thru hoje nos Estados Unidos, claro que não são todos, tu faz o teu pedido numa tela. Quem está atendendo nessa tela é um indiano lá do outro lado do mundo. E o indiano atende, toma nota do teu pedido, vê o que tu quer direitinho, tudo certinho, preenche os dados e manda pra cozinha do McDonald's que está ali. De volta. De volta. E aí o cozinheiro faz lá o McDonald's do jeito que tem que ser e depois isso é entregue. Então tu tem na cadeia produtiva o que é possível passar pros indianos, os americanos estão passando, porque a mão de obra é baratíssima. Um engenheiro americano custa quatro vezes mais do que um engenheiro indiano. Hoje nós temos engenheiros indianos trabalhando aqui em Rio Grande, porque nessa área da matemática, etc., eles são muito bons. Mas eu peguei a história dos indianos, a vantagem que eles têm é de falar inglês. E o inglês deles que serve, mesmo que seja inglês indiano, mas serve pro mundo todo e serve pra eles fazerem essas relações. e na verdade acho que esse exemplo que o professor Ney traz, ele nos mostra exatamente e prova mais uma vez que a Univate está no caminho certo quando vem investindo mais esforços financeiros e de recursos humanos para esse processo de internacionalização que vai muito além da mobilidade de alunos e de professores. Porque esse exemplo de China e Estados Unidos mostra que nós estamos totalmente interdependentes uns dos outros como países, como estados. Então não é mais possível nós tentarmos adquirir o nosso conhecimento, construir o nosso conhecimento aqui, ou só com os Estados Unidos ou só com algum país específico da Europa. Essa interdependência dos povos ela faz com que as coisas aconteçam muito rápido, com que a gente não saiba exatamente onde nós estamos pisando. Então nós precisamos nos espalharmos, buscarmos esse conhecimento fora das mais diversas fontes. E esses países dos BRICS, Rússia, China, Índia, África do Sul, são sem dúvida nenhuma metas que nós temos, mas nós realmente precisamos ter uma infraestrutura um pouco melhor para receber esses estudantes, esses professores. Temos um ponto muito positivo, na verdade dois, que já começamos com o ensino do inglês então de forma massiva e também a oferta de disciplinas ensinadas em inglês nos cursos de graduação. Ou seja, nós temos cursos de inglês, eu dou uma das disciplinas, a disciplina de negociação internacional que eu ministro em terças-feiras à noite, ela é em inglês. Então não se fala português naquela noite, naquela sala de aula. Tem mais uma disciplina em inglês na área das engenharias e de meio ambiente e a ideia é que a cada semestre nós consigamos incrementar essa quantidade de disciplinas em inglês. É um diferencial para os nossos alunos que além de estarem vivenciando um método de aula diferente, porque nós nos aproximamos um pouco também da metodologia europeia e americana na questão de metodologia ativa, ou seja, o aluno como ator dentro da sala de aula e não simplesmente ficar passivo recebendo o que o professor está passando, não que as outras formas de disciplina sejam assim, mas de ter um pouco mais dessa atividade para a atividade do aluno, nós podemos receber alunos estrangeiros aqui de forma mais efetiva. Os suecos que vêm para cá, eles também não falam português, então eles vêm para fazer orientação de trabalho, eles estudam português aqui, participam de algumas disciplinas, mas com alguma dificuldade. agora já tem mais alternativas, bom, vamos assistir a disciplina que é ministrada em inglês. O risco de evasão de cérebros, de bons projetos, de mão de obra qualificada, enquanto o próprio governo federal está buscando estimular a volta de brasileiros que hoje estão no estrangeiro trabalhando, como engenheiros ou outras atividades que exigem um aperfeiçoamento maior e melhor. é assunto para o bloco de encerramento do programa desta noite. Programa Entre Linhas pela TV Univates esta noite está abordando a possibilidade, os projetos que existem de intercâmbio de ciências sem fronteiras, um programa do governo federal, processo de intercâmbio que tem com as universidades e a Univates têm sido de forma bastante interativa, de forma bastante interagindo com esta possibilidade e também o projeto de internacionalização como um todo envolvendo o grupo de funcionários da Univates, de professores, de colaboradores e também dos próprios alunos. Há uma situação curiosa, professor Ney, o governo federal nos últimos meses está tentando, pelo menos tem anunciado, tentando desenvolver atrativos para resgatar brasileiros, especialmente universitários, pessoas com formação superior que tenham belos projetos desenvolvendo em outros países para trazê-los de volta e aplicar este conhecimento aqui. E nós da Univates estamos pensando em encaminhar alunos para outras universidades, para outros países. Não há um risco de fuga de cérebro e de conhecimento nesse processo? Com certeza, e se a gente pegar estatísticas brasileiras dos últimos 20, 30 anos, até uns quatro anos atrás, o Brasil sempre perdeu muito mais gente do que trouxe lá de fora. Nos últimos quatro, cinco anos tem invertido esse fluxo e tem voltado, não só voltado praticamente todo mundo que sai para fazer doutorado, mestrado e outras qualificações, como também tem atraído alguns cientistas e algumas pessoas novas para cá. Agora, há um, por exemplo, há todo um programa de universidades americanas, as sete grandes lá, que são, grandes não em tamanho, grandes em conceito, que o recrutamento delas é a nível internacional. Não faz vestibular para Valtacuari, é um recrutamento completamente diferente e é para pegar as inteligências do mundo onde elas estiverem. Então, tem o brasileiro que eles descobrem de alguma forma ou porque o cara fez algum tipo de teste, alguma coisa, que é diferenciado, eles vão oferecer uma bolsa para ele, vão oferecer algum tipo de incentivo e quando ele for para lá e de verdade ele se comprovar uma pessoa diferenciada, os caras vão dar o laboratório que ele quiser, o tipo de pesquisa que ele quiser fazer e remunerações que são praticamente impossíveis de se oferecer no Brasil. E se perde, sim, se perde cientistas e pessoas muito importantes para o Brasil. Por outro lado, tem muitas pessoas até com um certo altruísmo e o exemplo disso é o Nikola Jóviski, acho que é isso, que é esse cientista brasileiro que ficou muito tempo lá fora, que está pesquisando a questão dos neurônios. Teu dedo aqui foi machucado, quebrado e não tem mais ligação. Com a interação da informática e o cérebro, repor os nervos para isso. e aí a questão da espinha, por exemplo. E esse pesquisador com recursos de fontes internacionais abriu agora um instituto de pesquisa em Natal, porque era a terra Natal, Natal dele e aí Natal no Rio Grande do Norte. E é um projeto maravilhoso, um negócio fantástico e está atraindo cientistas do mundo inteiro para vir trabalhar com ele, porque ele é o cara, ele é o especialista nessa área, tem escrito o que há de mais moderno nessa área, é uma referência internacional. E por que ele voltou para o Brasil? Não é por causa de salário, não é porque ele teve que montar do zero os laboratórios aqui, por uma questão de patriotismo, até assim, de altruísmo, disse, olha, eu devo tanto a essa terra e a essa gente que eu quero devolver de alguma forma e é dessa forma. E tem sido uma referência, eu vi uma palestra dele agora em São Paulo faz uns 4, 5 meses atrás, ele deu entrevista no Jô Soares e está por aí, é uma demonstração de alguma coisa muito interessante que esse país pode fazer também. E é um exemplo para isso. Inclusive, o Ciências Sem Fronteiras, por exemplo, e outros editais da Capes, apresentam agora uma espécie de contrato, óbvio, que o aluno assina, que no final do período do intercâmbio ele é obrigado a retornar e ficar no Brasil no mínimo o dobro do tempo que ele esteve no exterior. Então, se ele ficar um ano fora, ele tem que voltar e ficar no mínimo dois anos aqui. Ah, alguém pode perguntar, bom, mas ele fica dois anos e volta para o país. Mas dois anos é um tempo suficiente para ele repassar um conhecimento e ao mesmo tempo criar algum laço profissional aqui que faça com que ele não queira retornar depois para outro país de novo. Recentemente há casos em que a Capes foi cobrar, não é de Censas e Sem Fronteiras, eram outras bols que tinham antes de alguém que sai para fazer um doutorado e ganha durante quatro, cinco anos recursos do governo brasileiro para fazer o doutorado e depois não volta. Agora, recentemente, o governo brasileiro começou a acionar judicialmente para que eles devolvam ou voltem durante um certo tempo ou devolvam o dinheiro. O que é justo, né? Porque é justo. No programa da Univates, quais são as modalidades? Nós temos, o que a gente falou bastante aqui, Ciências Sem Fronteiras. Nós temos, aqui para a América Latina, nós criamos uma bolsa Univates. As pessoas não querem muito ir para a Argentina, Chile até um pouco mais, mas para a Colômbia, por N razões. E nós temos parceiros bem interessantes na Argentina, no Chile, na Colômbia, no Uruguai, na Venezuela, na América Central, na Bolívia, no México. E nós criamos uma modalidade de bolsa da Univates onde a instituição banca para o sujeito 200 dólares. 200 dólares por mês. 200 dólares por mês para que ele possa ficar lá fora. Se nós temos um aluno que consegue, por exemplo, entrar numa universidade europeia e lá ele não vai pagar a mensalidade, ele não vai pagar hospedagem e alimentação, que também tudo isso é pago pela universidade de lá, mas ele não tem dinheiro para a viagem, a Univates financia esse recurso para a viagem. A Univates dá o dinheiro que ele precisa para comprar a passagem para ele, ele fica devendo isso para a instituição em crédito. Quando ele voltar, a gente vai fazer isso em 12 vezes, não sei quantas vezes que são. O máximo são 24 vezes ou até o período da formatura. Ele não se forma sem quitar esse compromisso. No perfil do aluno da Univates, a grande maioria trabalha no turno oposto em que estuda. Como é que é esta relação à oportunidade de aprimorar o conhecimento e a empresa que este aluno tem carteira assinada? Essa é uma dificuldade que nós temos que trava em alguns momentos diversos alunos que querem ter essa experiência internacional. Por quê? Porque o aluno precisa trabalhar para pagar a mensalidade. se ele for fazer o intercâmbio normalmente a empresa vai dizer bom, eu não posso segurar o teu lugar aqui durante seis meses então nós vamos ter que rescindir o teu contrato. E o aluno fica com medo e com razão de retornar e não ter onde trabalhar e como é que ele vai pagar as contas dele? Ah, ele vem com uma experiência pode ser que fique mais fácil ele conseguir uma recolocação mas pode ser que não. E o que nós estamos começando a trabalhar e queremos nos aproximar dos empresários da região é de tentar mostrar para eles os ganhos que a empresa também não apenas o aluno pode ganhar se apoiar esse período no exterior para o seu funcionário porque ele vai estar desenvolvendo competências que só dentro da empresa talvez ele não desenvolveria. Nós temos um exemplo de sucesso e muito positivo que provavelmente Paulo tu acompanhaste que é um aluno que trabalhava na Rádio Independente continua trabalhando Eduardo continua trabalhando claro trabalhava no momento do interesse dele em fazer o intercâmbio e ele foi lá e apresentou a proposta para a Rádio bom eu tenho oportunidade de ir para Portugal para a Universidade do Porto que é a melhor instituição de Portugal mas eu precisaria ter uma garantia de continuação do meu trabalho no retorno e a Rádio disse não, não só no retorno nós vamos continuar contigo aqui trabalhando tu vai receber normalmente e vai transmitir boletins de Portugal vai participar das programações aqui de Portugal e uma outra coisa acho que também tem a maioria desses nossos jovens agora tu falando de jovem jovem 18, 20 20 e poucos anos o emprego que o cara tem não estou menosprezando emprego nenhum mas ainda é o emprego de quem está começando de quem está então mesmo que ele abrir mão durante seis meses desse emprego e no retorno o seu empregador não o queira mais não vai faltar outra oportunidade para ele em outro lugar e ele vai ter uma bagagem muito maior do que adiante dele ter saído então o risco sim, claro que tem um risco mas é um risco bem calculado é um risco numa idade que pode correr esse risco é um risco que não vai prejudicar o resto da vida dele então porque se o empregador não consegue enxergar também que é bom até para a própria empresa que o seu funcionário tenha esse conhecimento daqui a pouco é bom largar esse emprego e procurar outro e ver onde deem mais valor a esse tipo de coisa Viviane seria interessante para fechamento dessa entrevista quais são os requisitos básicos ou aqueles que ajudam ainda mais em qualquer uma dessas alternativas apresentadas tanto para o professor tanto para o funcionário da Univates como também para o aluno interessado nestas oportunidades bom o pré-requisito principal para alunos claro estar cursando a graduação ter no mínimo 20% do curso concluído porque nós não enviamos para o exterior alunos que estão recém começando o curso um bom desempenho acadêmico e coragem vontade de mudar maior de 18 anos também vontade de ter uma oportunidade fora vontade de crescer de superar desafios porque às vezes é difícil no começo nós temos alunos que acabam ligando ah mas eu não sei se eu vou aguentar dá muita saudade e a gente conversa espera aguenta aí que tu vai dar certo então principalmente essa segurança de que eu tenho uma oportunidade eu vou aproveitar essa oportunidade vou crescer não só no meu currículo como profissional na questão técnica né mas especialmente na questão pessoal como o professor Ney mencionou no início do programa nós temos exemplos que são de extremo sucesso alunos que trabalhavam no interior de algum lugar até mesmo na agricultura que num primeiro momento nós podemos pensar que ele não vai sair da sua casa e ir mundo afora mas isso acontece o aluno tem proatividade ele tem iniciativa ele tem ciência de que ele precisa buscar algo além daquilo que está sendo oferecido aqui não é possível fazer o intercâmbio ok nós temos diversas oportunidades de se aproximar dessa vivência internacional com os estrangeiros que estão aqui na Univates e o essencial é a língua inglesa isso é uma condição ensina com a anão para poder dar esse salto é para se comunicar eu tenho um filho hoje fazendo mestrado na Finlândia o curso é em inglês todo ele todo a leitura é em inglês o curso é em inglês e é assim que funciona muito obrigado professor muito obrigado muito obrigado Viviane foram os convidados desta noite a Viviane Bischoff da assessoria de assuntos interinstitucionais e internacionais e o professor Ney Lasri reitor da Univates falaram sobre o projeto I mas também sobre as outras alternativas que a Univates disponibiliza exatamente para melhorar o conceito para aumentar o conceito e buscar alternativas para professores para funcionários e principalmente para o seu alunado estamos encerrando o programa Entre Linhas desta noite voltamos amanhã neste horário TV Univates para você para o nosso vai Tchau 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 Tchau